Moxa, sabe a Ana? Cabeça de ovo, para de encher o saco da menina! Não, ele realmente tem uma cabeça de ovo! Tá chovendo ali fora na escola brasileira, isso é uma nova atualização, até tem abóbora de Halloween! Cabeça de ovo, cabeça de ovo, cabeça de ovo! E ele... E o cara... Egg! O gringo tá bem falando que ele tem cabeça de... Eita caramba, que que é isso? Tá louca, professora! Cabeça de ovo, cabeça de ovo! O dono da escola brasileira acabou de me dar... O dono da escola brasileira me deu comandos de administrador e eu tenho 9 milhões de pontos! O top 2 só tem 780! Silêncio! Caramba, eu entrei no top global, eu sou o número 21! Ó, cala a boca aí, véi, cê tá louco? Ó não, ó, tá com problema de cabeça! Eu sou o top global, o dono do jogo me deu administrador! Ó, cara, cala a boca! Administrador é uma ovo! Ova, você não sabe de nada! Ah, não sei de nada não? Então vamos testar pra ver se isso aqui tá funcionando! Não, primeiro eu já vou vir aqui tá comprando esse aqui de... Que é o novo! O que eu posso escolher é a música! Ah, vou escolher qualquer uma, vamos escolher essa daqui! Meu Deus, o que que vai acontecer? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus! O que que tá acontecendo, cara? Meu Deus do céu, é uma festa mesmo! Tá de sacanagem, é uma festa em cima do avião! Não, isso aqui tá de brincadeira, né? Uma festa em cima de avião com alienígenas! Ai, meu Deus, que delícia fazer aquela festa! Cê tá louco, rapaz? Esse negócio tá pegando fogo! Ixi! Eu tô achando que esse avião vai cair, hein? E caramba, não caiu não, ainda bem, dei sorte! Você vê eu gastando esse monte de Robux! E até quando você vai ficar comprando caro no Roblox? Nessa loja você compra duas vezes mais barato! E é muito fácil! Coloca o tanto de Robux que você quer, seu nome e o meu código pra ganhar desconto! Aproveita que eu não sei até quando essa loja vai ficar disponível! O link tá na descrição! Depois que acabar o vídeo, dá uma olhada lá! Mano, uma festa de avião com alienígenas! Nunca vi isso! Pega a dancinha! Ixi, que é isso aí, maluco? Cabeça de ovo tá louca, hein? Não, essa aqui é uma aberração olhando pra minha cara, né? Também chegou essas três novas animações que se chama Debaixo da Água! Deixa eu ver quem você vai! Ó, tô debaixo da água mesmo, caramba! Eu tô gritando! Foi você que falou isso! Eu não falei nada, Garibaldo! Garibaldo, você tá maluco? Nem a pau! Xismacelo! Eu não sou o Xismacelo, rapaz! Ei, caramba, eu sou mesmo, tá? Meu nome é aqui! Xismacelo! Quem é Xismacelo? Tem mais dois pra me tá testando! Vamos clicar nesse... Que isso? Meu Deus do céu! É um sonho! É o meu sonho ver você, Xismacelo! É o seu sonho! O seu sonho vai se tornar realidade! O sonho dele era me encontrar no Roblox! E o que eu vou fazer então vai ser dar uma cagadinha! Toma esse todizinho aí! Amo quando você faz isso! Não, o cara acabou de falar que gosta de quando eu cago na boca dele! Não, o cara acabou de falar que gosta quando eu cago nele! Você é meu ídolo! Cara, você falou que gosta de tomar todizinho na boca! Ah, eu vou embora dessa escola aqui porque não tem condição, não! Ela tá até decorada de Halloween! Esse cara é maluco! Falou que gosta de cocô na boca! Xismacelo, please! A-de-de-me! Please, a-de-de-me! Cala a boca, cara! Ah, eu sou muito nerd! Só do Xismacelo! Então você gosta de cocô na boca, mas apenas de uma pessoa específica! Cala a boca! Esse daí tem problemas de cabeça! Xismacelo, manda salve, please! Esse daqui também é novo, que se chama festa de Halloween! Vamos clicar! Ih, rapaz! Dançando com a morte! Olha a morte! Ah, rapaz! Pai com isso aí, ó! Que isso? Tem um gato aqui? Parem de olhar pra mim! Não, os caras ficam olhando pra mim, eu acho que esses caras estão com algum problema, né? Ainda mais esse cabeça de ovo aqui! Cabeça de ovo? Para de olhar estranho desse jeito! Ixi, o que esse cara tá falando, rapaz? Ô cara, pode falar no chat de voz aí, cara! Ô cara, dá pra você parar de falar no chat de voz, cara? Pode parar! É melhor você parar de falar no chat de voz, senão você vai tomar aquela cagada na boca, beleza? Ok! Você vai tomar cagada na boca, querendo ou não! Ah, que delícia! Nossa, esse aqui é fedorenta! Gostou? Ele realmente gostou, porque ele tá mandando esse emotizinho aqui de nerd! Mano, é sério, essa escola aqui tem algum certo de problema, porque tá todo mundo gritando em toda hora! Também vou tá testando esse novo, que também chegou da nova atualização! Meu Deus, é apenas um grito! Caramba! Ai, ai, o Cirilo tá chegando! Ô filho do Jai! O que que é isso, rapaz? Abra o seu coração na mesma canção! Eu sou o filho do Jai! O que que é isso aqui do meu lado, Jai? Ô, gato gordo! Tá falando besteira, professora! Sou melhor que todos vocês! Eu tenho pontos infinitos! Como eu disse, o dano do jogo vai se arrepender de fazer isso! E como eu tenho pontos infinitos, eu posso literalmente jogar tudo que eu quiser! Ô, 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 ô! Ô! É disso que eu tô falando! Que que é isso, cara? Que que tá acontecendo? Meu Deus, eu buguei o jogo, velho! Eu buguei o jogo! O que que tá acontecendo? Mano, o que que é isso, velho? O jogo bugou tudo! Eu não sei o que que aconteceu! Eu buguei demais, olha só! Eu não tô fazendo isso aqui, o meu boneco tá mexendo sozinho! O jogo bugou completamente! Gomitaram aí? Eca! Mano, cala a boca! Vocês tão achando que aqui é escola brasileira? Aqui é Estados Unidos! Ô, tá de brincadeira! Esses caras não calam a boca! Fiquem quietos! Como eu tenho pontos infinitos, Eu posso literalmente jogar todas as ações! Eu vou vir aqui nas ações e eu posso jogar tudo de novo! Ao mesmo tempo! Todas essas ações! Ó, 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 ó! Tudo, 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 tudo! Ha, ha, ha! Que que é isso, cara? De novo não, cara! De novo não, de novo não! Ixi, ó! Começou a bugar de novo! Não tem condição! O cara é ilimitado nos poderes de Robux! Para com isso! Estou ficando com medo! E que que é isso, velha coroca? Que que você tá olhando aí? Que que você tá olhando? Ô, sai fora! Você vai me pagar! Sentei de lado! Tá na hora de acabar com o computador de vocês! Esse cara por acaso tá tentando cagar aqui em mim? Ele acabou de cagar em mim? É isso que você fez? Vomitaram! Eca! Você acabou de soltar um todizinho em cima de mim? Sofrerá as consequências! Quer mais? Mano, da última vez ele travou meu celular! Agora eu fiquei estressado! Eu vou tá comprando o seguinte! Faça com que todos façam todas as ações! De 899! Senta a ventiladora! A destruição começará agora! Porra, rapaz! É isso que eu tô falando! Eu não queria fazer isso! Meu Deus, tá bugando o jogo todo! Que que é isso, cara? Que que é isso? Porra! Meu Deus do céu! Isso não vai dar bom não, cara! Tá travando tudo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O mundo agora é Jesus! Vamos ver quem que foi que travou! Esse cara... Esse cara aqui não volta mais, não! Eu não sei se vocês perceberam, mas a escola agora tá chovendo! Parece que é alguma atualização especial de Halloween! Mas o Halloween já acabou! Mas ficou bem legal assim, ó! Isso tá me pedindo uma coisa! Isso tá me pedindo caramba! Eu tô vendo esses prédios aqui e isso tá me pedindo uma coisa! Isso está pedindo banheiro de Skibidi de 500 Robux! Os Skibidi Toilets é uma coisa muito lendária aqui dentro do jogo! E com 500 Robux a coisa vai ficar mais séria! É os Skibidi Toilet e eles estão atrás de mim! O carro da polícia passou! E os Skibidi Toilet tá passando tudo aqui, meu Deus! E o Skibidi está chegando! Os Skibidi Toilet! Eles estão fazendo a festa e eu não estou gostando nada disso! Saiam daqui imediatamente, Skibidi Toilet! Mas agora eu cheguei! O Skibidi da escola mundial! O grande Skibidi! Oh my God! O TV Man chegou! E agora ele vai querer me dar uma surra! Mas eu que vou querer te dar uma surra, TV Man! O TV Man vai destruir a escola, meu Deus! Caramba! Fiquei cego! Isso, Marcelo, eu sou seu fã! O que é isso, Bacon? Tá com probleminha aí? Vai dar tosicólogo se você ficar se mexendo assim! Terra encantada! Espera por nós! Abra o seu coração! Na mesma canção! Para de xingar a professora, seu analfabeto! Mano, o que que é isso aqui, velho? Tá de ver, cara! Não, e agora tem outro cabeça de ovo olhando pra mim, né? Para de olhar pra mim, cabeça de ovo! Batendo epidemia de cabeças de ovos! Hoje tem jogo do meu... Do hoje tem jogo do Deus! Não, e se a gente tá batendo bem da cabeça, não é isso, Bacon? É? Ei, você! Diga! Silêncio, beleza? Aqui é sala de aula! Sala de aula o quê? Eu não tenho cabeça de... Eu não tenho cabeça de ovo! Eu perdi o meu cabelo! O gringo tá tentando se explicar por que que ele não tem cabeça de ovo! E ele saiu do jogo, ele não aguentou ser chamado de cabeça de ovo! Você tem cabeça de ovo sim! A sua mãe é a galinha dourada! E teve você cabeça de ovo! Não, parece que esse cara tem algum problema de cabeça, né? Porque ele tá falando umas coisas muito estranhas! E a gente tem uma aranha fazendo algum tipo de apresentação! Eu estou cansado! Todo dia de escola! Eu quero sair! Todo dia de escola pra você aprender a não ser um eleitor do l... E aprender a ser inteligente! Ô cara, nada de falar de polícia aqui no meu canal! Para de falar de polícia! Aqui não é polícia! Cala a boca! Esses gringos têm que aprender uma lição! E eu vou fazer eles aprenderem agora! Chamando um buraco negro! Um buraco negro acabou de chegar! É isso que eu tô falando, rapaz! Buraco negro! Tá sugando a escola toda! Que que é isso? Meu Deus! Acho que eu acho que... Cala a boca! Fala direito comigo! Direito comigo! Então, esses gringolas não cala a boca! Eu vou fazê-los calar a boca agora! Caralho! Não! Ó, não quer calar a boca não, é? Então você vai aprender uma coisa! Já que o dono do jogo me deu poderes infinito! O que eu vou fazer vai ser invocar todas as ações de novo! Pegou lá, pisar e me enlouquecer! Pegou a frente do team box! Pupi, empurrar! É disso que eu tô falando! É disso que eu tô falando! É melhor você escalar a boca! Eu não vou parar não! Eu vou chamar um monte de ação mesmo! Tá destruindo tudo, caramba! Para! Para com isso! O que você quer é baleia! Não me chama pra cá não! É melhor você ir embora mesmo, baleia! Quando eu falo pra vocês que eu gastei muito... Quando eu falo pra vocês que eu gastei muito ponto... Ô, cala a boca aí, ó! Tá de sacanagem! É toda hora helicóptero! Quando eu falo pra vocês que eu gastei muito pontos e mesmo assim não fez muita diferença porque eu tenho 9.9 milhões! É tipo muita coisa! Quando eu vejo aqui, ó! 9.988! E mesmo que eu gaste tudo isso, não vai adicionar em nada! Ô, 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 ô! Ô, 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 ô! Ô, ô, ô! É isso que eu tô falando, rapaz! É os pontos infinitos! É os pontos infinitos! Arma de gelo! Vê, ó, ó! Não para, tá? Não para! Não para! Posso gastar infinito! Porque eu tô no meu jogo! Literalmente me deu pontos infinitos! Então não vai parando, ó! Menos 50, menos 50, menos 50, menos 50, menos 50! E não acaba! Tá, deixa eu ver se eu consigo ver o top! Porque eu sei que tem uma lista por aqui dos top pontos! Porque quando eu falo, ó, eu tô no top 21 global! E eu tenho 10 milhão de pontos e tô no top 21! Pra chegar no top 1 é quanto ponto! Esse jogo aqui não tem lista, não! Mas deixa eu fazer o seguinte! Eu acho que eu consigo atravessar isso daqui pra entrar na outra sala de aula, ó! Entrei! Essa sala de aula... Ah, não, cara! Você não me chamou o alarme de Sandy logo agora! Tá de brincadeira! Deixa eu subir aqui em cima e agora eu quero fazer o seguinte! Ah, mas essa parede aqui é muito grossa! Não vai dar pra atravessar, não, ó! Calma aí! É essa aqui! Agora vai! Ó, não dá pra atravessar esse daqui! E olha lá, ô! Ô, como é que tá lá? Creta, tudo vermelho! Ô, cara, que você tá subindo aqui também! Poxa, pá! Também tem os memes, né? Eu acabei não ativando todos os memes, ó! Então eu vou ativar todos pra ver se dá pra ativar, ó! Ó, 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 ó! Vou ativar logo os mais caros! Vou ativar logo os mais caros! Ó o cubo de gelo! O cubo de gelo tá voando! Tá, deixa eu fazer de novo, hein? Vamos lá! Agora eu vou vir aqui e vou tá atravessando e... Tuf! Beleza! Olha como é que essa sala de aula é muito mais louca, véi! Caramba! Essa sala de aula aqui é tudo obscuro! Já que eu tô nessa sala de aula obscura, eu vou fazer o seguinte, ó! Eu vou vir aqui e fazer o quê? Invocar um Toaqui! Invocar um Toaqui! Vamos pagar 180! E olha essa animação, como é que vai ser muito louco! Ó! Ó! Meu Deus do céu, isso aqui é tenebroso! E olha que eu tô na outra sala de aula! Parece que é tipo uma sala de aula alternativa! Tipo, tipo, tipo muito doido! Ó! Caramba, isso foi sinistro! Isso foi muito louco! E eu tô nessa sala de aula aqui mesmo, ó! Caramba, essa sala de aula que é diferenciada! Ah, deixa eu ver mais o quê que a gente pode tá fazendo! Será que tem alguma coisa pra tá invadindo aqui? Ó, vamos invadir! Pronto, invadir! É, aqui não tem nada não, né? Aqui não tem nada não, aí, ó! Pra quem queria saber como é que é a escola brasileira do outro lado, é isso aí, ó! Não tem nada, não tem nada! Deixa eu ver esse daqui! Será que aqui tem, ó? Abrir! Ué, dá pra abrir essa porta! Isso aqui é novo, hein? Eu não sabia disso aqui não! Deixa eu ver! Abre porta! Meu Deus, né? Que abre! Meu Deus, o que que é isso? Segredo encontrado! Ó, nova badge! Então, se você quiser aí ganhar uma badge grátis, é só você fazer isso, ó! Caramba! Essa porta aqui é nova pra mim! E aqui? Aqui tem o quê, será? Vamos ver! Ó, deixa eu apertar aqui! Ó, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, mas aqui não tem nada! É só um quartinho fechado! Ó, mas o quarto não tem porta! Ixi! Ó quem tá chegando aí, xabléu! Tá, deixa eu ver! Isso aqui eu já vi! Agora, isso aqui eu também já vi! O que eu quero ver, então, é o que que tem atrás dessa parede! E será que tem alguma coisa dentro desses armários? Acho que não! Então, vamos ver o que que tem atrás dessa parede aqui! Vamos ver o que que tem aqui atrás! Pronto! Meu Deus! Meu Deus! Encontrei um novo mundo! Ah, mas aqui a gente já explorou essa parte, né? Essa parte aqui é aquele refeitório! Ninguém vai explorar essa área, mas o dono do jogo devia caprichar mais! Fazer umas coisas mais detalhadas, tipo... Fazer alguma coisa aqui, né? Fazer uma atualização aqui também! Alguma coisa diferente! Aqui, com certeza, a gente já sabe que é lá fora, né? Então, a gente vai vir aqui, ó! Uf! Atravessa! E aqui, aqui fora! Aqui fora é onde tá chovendo, não tem muita coisa pra fazer, não! Tem esse gato aqui, que eu vou tá clicando nele! Aí, aí, tá clicando! Será que tem como a gente... Não, isso aqui é muito grosso, não dá pra ir lá, não! Nossa, você viu o que que ele falou? Vocês merecem morrer! E é isso, véi! Deu uma boa explorada, eu acho que tá faltando só mais um pedaço! Vamos fazer o seguinte, vou explorar só aquele pedacinho ali, ó! Pronto, já tô aqui! Agora o que eu vou fazer? Deixa eu ver se tem como atravessar aqui pra voltar, pera aí! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Aí, ó! Ativa isso aqui, ativa isso aqui! Eu acho que essa aqui tá meio difícil, mas vamos tentar, ó! Pronto, ativou aqui! E ativou aqui! Caramba! Para tacar vaso em mim, cara! Deixa eu fazer o seguinte... Ó! Não, essa aqui eu acho que vai ser impossível de atravessar, hein! Pera aí, de novo! É, essa aqui não dá, não! Essa aqui é mais difícil! Deixa eu ver, de novo! É, essa aqui não vai ter como! Será que eu consigo atravessar essa aqui? Só que aqui tem muito pouco espaço pra fazer emote! Nossa, que... Ah, essa parte aqui a gente já conhece, né? Tá, o que eu vou fazer então? Deixa eu ir lá pra fora! Vai tacar vaso! Tem outro lugar que a gente não conhece, que é literalmente o banheiro, né? Fato engraçado, a parte... A parede ao meu lado não é normal! Então, essa aqui não é normal, né? Use banheiro de código! Não, cala a boca! Deixa eu ver se isso aqui, então, não é normal! Deixa eu ver, ó! Ó, ó, ó! É, é! Ih, caramba! Não é que não é não! Ah, é porque ela realmente dá pra atravessar, né? Caramba! Isso aqui eu não sabia não, hein? Isso aqui eu não sabia não! Na verdade, acho que eu sabia! Ó, ó, ó! Caramba, doido! Isso aqui é literalmente o Void, ó! Não tem muita coisa não! Olha como é que é a cidade lá do outro lado! Não, esse jogo aqui eu já gravei tantas vezes que eu já sei de todos os segredos dele, né? Então vamos atravessar aqui de novo! Ó, caí do Void! Ué, eu volto pra casa e eu caio no Void! Olha que interessante! Deixa eu ver... Aqui eu consigo ir? Aqui eu consigo ir, né? Mas não tem muita coisa aqui não! Cara, não tem muita coisa pra fazer! Eu queria muito explorar a cidade, mas é bem difícil ir lá por causa que a parede aqui ela é bem, ó, bem difícil de atravessar porque ela é mais grossa! Eu acho que na verdade isso aqui não é nenhuma parede, tá? Tudo aqui deve ser tipo bloco invisível! Então não dá pra atravessar porque o bloco invisível é muito grande! Aproveitando que eu tô gravando um jogo de escola, eu acabei de descobrir um jogo brasileiro! Eu não olhei pra trás, eu vou olhar pra trás! O nome do jogo se chama Escolas de Cria do Rio de Janeiro! Eu não tô brincando! E aí, eu vou olhar aqui pra trás agora pra vocês verem! Olha só a bagunça! É literalmente uma escola de cria do Rio de Janeiro! Olha que skin horrorosa! O que que é isso aqui? Os caras tão com o bastão na mão! Não, os caras podem matar quem eles quiserem aqui, né? Olha só, tá batendo em todo mundo! Como é que eu pego isso daí? Se eu pegar isso aí, acabou pra eles, tá? Se eu pegar isso aí, eu detono a fuça de todo mundo! Então, velho, olha só! É literalmente a escola dos malucos, né? Porque olha a skin do cria! Sai chato! Ainda mais que esse jogo... Ó, não, olha isso aqui, velho! Inacreditável, velho! Tá de sacanagem! Olha o nome! Gatinha 37161! Ó o outro! Ó o outro! Não, não vou nem falar nada, né? Ó a cara, ó a cara! Tá faltando só aquelas unhas gigantes! Só que ela tá com esse negócio aqui na mão, né? Ideia, velho! Afinada pra fazer! É, eu tô percebendo que você não tem nada aí pra fazer aí, só fica dançando! Verdade! Não, é uma escola mesmo, velho! É uma escola mesmo! E vocês podem ver aqui, ó! Esse cara tá com nome azul! Como é que esse cara tem nome azul? Ele é professor? Ele é professor? Ó, tem toda uma divisória aqui, né? Cês tão vendo? E esse jogo ali também tem chat de voz! Não, o cara acabou de virar um malucão aqui, ó! Meu Deus, o que que é isso, doido? Ó, ó a skin dos... Ó a skin dos cria! Até, até o bicho tem medo, né? Essas unhas gigantes... Ha, 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 ha! Por que o Roblox tá se transformando? Meu Deus! Na minha época eu não tinha essas coisas não, velho! O bicho tá pegando fogo, velho! O cara se transformou no king, velho! Meu Deus do céu! Ó o outro! Até que durou! Não, o cara tá colocando mó forrozão aqui! Mó sertanejo! Ó o cara colocando mó sertanejo mesmo! Não, e o que que é isso aqui, velho? Não é possível! Não, peraí, deixa eu tentar atravessar isso aqui! Não é possível isso aqui, não! Ó, ó! Meu Deus do céu! O que que é isso, velho? Juntos somos mais fortes! Ó a escola! Realmente parece uma escola do Brasil! O negócio é fogo, hein? O negócio é realmente, ó! Não! Na frente de uma escola, um bailão! Baile das estrelas! Na frente da escola! E aí, é o que que é? Não, tá de brincadeira, velho! Não é possível, velho! Não é possível que os caras fez um jogo! Meu Deus do céu! Ó as casas tudo com muro! Aí tá aqui, ó! Alugo! Invejado! Direto com o proprietário! Não, e tem até um cara aqui, ó! Tem até um cara aqui que ele também atravessou a parede! Baile das estrelas! Não, eu nem vou falar nada disso aqui não, né, velho? Vocês tão vendo aí que esse jogo aqui é meio de maluco mesmo! Olha ali o professorzinho! Ó o professorzinho! Professor! Ah, por que que eu atravessei parede? Ó a menina tá falando alguma coisa! Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí! Não, olha a skin, velho! Olha a skin, cara! Nunca que quando eu comecei a jogar Roblox... Oh! Quando eu comecei a jogar Roblox em 2014! Nunca que eu pensei que os negócios iam ficar tão avançados desse jeito! E é isso, velho! Vou deixar o vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado! Tamo junto! Fiquem todos com Deus! Jesus amou vocês! Se quiser, eu trago um vídeo desse daqui com a de mim, hein! Sei lá, eu tento falar com o dono! O dono me dá essas coisas aí! E é isso, fui!